As atividades do Dia do Trabalhador começaram cedo. A movimentação em frente à paróquia de São José foi grande. Afinal, muitos fiéis também acompanharam uma das celebrações em honra a São José Operário. Em seguida, os corredores receberam, antes da largada, uma bênção especial. Depois foi dada a largada para a décima corrida rusca em honra a São José, que foi promovida pela Ascorrei, Associação dos Corredores de Rua de São João Del Rey. Porque é uma coisa de grande importância para a cidade, e tirar os jovens também das drogas também, né? E aí a gente faz parceria com as pessoas da comunidade em geral e organiza as corridas para eles. O que eles pedem, a gente organiza para eles aí. Um dos colaboradores é o atleta do São Caetano, Cláudio Rogério do Carmo, de 45 anos. Eu sempre estava organizando, mas esse ano, como o São Caetano está me passando um patrocínio, para ele participar em nome da equipe de São Caetano, pediu que eu participasse da prova. Então eu vou fazer um trotezinho tranquilo com a turma aí. Isso, e é importante hoje, né? Dia de São José e vocês também fazendo, realizando esse esporte, promovendo o esporte aqui também para toda a população. Sem dúvida, o esporte é em primeiro lugar para a gente, nossa qualidade de vida, né? Para a gente estar mantendo a nossa saúde, a nossa paz com todos. Nós tivemos, domingo passado, participando da meia maratão da linha verde em Belo Horizonte, corremos 21 quilômetros, então hoje era mais numa boa, mas como é um evento já a décima edição, nós temos que abrilhantar a nossa festa, fazer mais número de atletas. Cerca de 100 corredores, entre adultos e crianças, participaram do evento. O total do percurso dos pequenos foi de 1 quilômetro, já os dos maiores, 9 quilômetros. As mulheres também marcaram presença. Esta atleta do Atletique Clube participou pela primeira vez da corrida. A expectativa é de fazer um bom tempo e terminar a corrida bem. Teve gente que veio de outras cidades da região. É o caso deste corredor, que veio de dores de campos. Muitos anos a gente já vem participando, Jorge. E por que vocês fazem questão, vocês de dores, sempre participando dessa corrida? Ah, porque o pessoal aqui é bacana, né, com cada amizade, gente boa. E correr em São João sempre é bom, né. Ainda mais hoje o clima, hoje está gostoso, hoje vamos fazer alguma prova. Além da corrida, um passeio ciclístico também fez parte das atividades do Dia do Trabalhador. Essa foi a oitava edição do evento promovido pelo SESI Senai. Agora, a repórter Letícia Duarte conta outros detalhes que aconteceram na cidade nesse dia 1º de maio. A União Sindical dos Trabalhadores de São João del Rey, região do Campo das Vertentes, celebrou o 1º de maio em grande estilo. No Social Futebol Clube, muitas foram as atividades promovidas. O objetivo principal, diversão e conscientização. Um dos pontos altos do evento foi o torneio de futebol, que envolveu 18 equipes. O dia no social foi aproveitado por toda a família, com muita música, brincadeira para as crianças, distribuição de brindes, sem esquecer, é claro, de reflexões sobre as condições de trabalho e a luta da classe por melhorias. Nós temos muita coisa para melhorar, inclusive, por exemplo, a questão dos aposentados, acabar com o fator majoriado, o fator previdenciário. Nós já conquistamos 44 horas semanais, agora nós queremos conquistar 40 horas semanais, ou então 36 horas semanais. No momento que a gente conquistar, manter os nossos direitos que tem, e manter uma estabilidade para os trabalhadores, que ainda nós não temos acima dos 10 anos de trabalho, nós temos muita luta, a luta é do dia a dia. Não, 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 não.